Música Nós assumimos aqui, eu acho que, no meio de um tiroteio, no meio de um processo já complicado, nós, de uma certa maneira, já sabíamos dessa dificuldade e nós vamos agora nos integrar ao movimento mais amplo de defesa da educação. Quer dizer, tem duas frentes. Uma frente interna, que é mostrar a visibilidade do trabalho dos professores, mostrar a seriedade do trabalho que é feito nas universidades federais e na Universidade Federal do Paraná em particular. E, de outro lado, publicamente, voltar para a sociedade civil e mostrar aquilo que a sociedade civil já sabe, que a universidade pública, gratuita e de qualidade é um patrimônio dela. É um patrimônio dela que não pode ser subtraído por nenhum motivo ideológico e que tem que ser defendido intransigentemente. Então, eu acho que nós entramos, nós assumimos em regime de urgência. As duas coisas vão começar a ser defendidas já numa série de atos que vão começar dia 13 e vão terminar dia 16. Mas eu acredito que a marca dessa diretoria vai ser justamente o fato de nós termos começado nessa guerra. E eu acredito que a temperatura vai continuar quente por muito tempo. É uma gestão de defesa, é uma gestão tática, é uma gestão que compreende a universidade e nós vamos fazer o máximo possível para defender a instituição pública. Honrar os votos das urnas é exatamente trazer os professores para dentro da PURPE, para a gente discutir, para juntos definirmos os nortes, os destinos, que a gente sabe de alguma forma o que é, mas a forma de implementação. Quer dizer, todo mundo aqui é pela universidade pública, gratuita, de qualidade. A gente não tem dúvida sobre isso. Agora, como promover isso é que é diferente de cada parte. E a gente acha que essa tarefa é do coletivo, não é exatamente da diretoria. Então, a ideia de ter uma reunião de diretoria ampliada, chamar para grupos de trabalho, ouvir as demandas que estão na base, saber por que o professor está se afastando. Então, a gente pretende usar essa tecnologia que existe hoje, exatamente, que é tão fácil fazer esse levantamento daquilo que atrai, daquilo que o professor quer. Além das grandes lutas, do cotidiano mesmo, uma das coisas que a gente quer fazer é reabrir o bar. Ele foi criado exatamente para ter um espaço dos professores. A gente tem um salão maravilhoso, que é disputado por todo mundo. Obviamente, as pessoas não conseguem todas elas usar, porque somos muitos associados. Mas isso também tirava o espaço de encontro dos professores. E o bar, a gente diz assim, olha, o bar é para os professores. Não vai ser um esquema de alguém usar particularmente. É sempre para o encontro, porque é para o lazer, mas é nesse espaço também que você faz reflexões, troca ideias e é criativo nas formas de luta também. É isso que a gente pretende, na verdade, fazer jus àquilo que eles estão esperando da gente. Legenda Adriana Zanotto